O empresário é iniciado por aplicar golpe em investidores de apostas esportivas em Anápolis. Polícia Civil descobriu que investidores perderam 50 milhões de reais nas apostas. O empresário alegou que perdeu 99,88% do montante investido. É, pessoal, as pessoas têm ganância de ganhar dinheiro, né? Você quer ganhar dinheiro? Vire empreendedor e venda um produto ou serviço. Mas tem gente que não, né? Não. Eu quero um jeito mais rápido de ganhar dinheiro. O que é isso de ser empreendedor, vender um produto ou serviço? Vai ser vítima do golpe. Olha só. Planilha mostra que o investidor teria lucrado 67 mil reais em seis meses com apostas esportivas em Anápolis, Goiás. E tem gente que cai nesses golpes ainda, né? Você lembra da Telex Free? Sim, lembro. Você lembra da Telex Free? Ó. Deixa eu ver aqui, ó. Você lembra da Telex Free? Então, pessoal. Telex Free, golpe de Bitcoin, golpe de pirâmide. A ganância da pessoa querer ganhar dinheiro. E aí, ó. Gente que acha que vai ganhar dinheiro com a aposta esportiva. Ah, não. Aí, acha que vai ganhar dinheiro com a aposta esportiva, não sei o quê. Você não vai ganhar dinheiro com a aposta esportiva, não. Você vai perder dinheiro. Isso sim. Vai perder. Perder dinheiro. Vai perder dinheiro. Isso sim. É a mesma coisa que um cassino. O cassino é feito para a pessoa perder dinheiro. O cassino é feito para a pessoa perder dinheiro. Entendeu? Nunca para ganhar. Cassino Estados Unidos. Deixa eu ver. Eu acho que não... Deixa eu ver. Aqui, ó. É a mesma coisa os cassinos. Cassino é feito para a pessoa perder dinheiro. O dono do cassino, o empresário que é dono do cassino, é o único que ganha. Aí, ele paga os funcionários. Mas o cliente, sim, sempre vai perder dinheiro. A mesma coisa aposta, né? Aí, tem gente que acha que vai ganhar dinheiro com a aposta esportiva. Se vier um amigo seu dizer que vai ganhar dinheiro com a aposta esportiva, mostra para ele a Telex Free, então, ó. Telex Free Globo. Mostra, ó. Se vier uma pessoa... Se vier uma pessoa... Se vier uma pessoa... Se vier uma pessoa... Dizer que você pode ganhar dinheiro com a aposta esportiva, mostra para ele as reportagens jornalísticas da Telex Free. Se vier uma pessoa dizer que você vai ganhar dinheiro com a aposta esportiva, mostra para ele essa reportagem aqui, ó. Donos da Telex Free são condenados a mais de 12 anos de prisão por pirâmide financeira. Mostra para ele essa reportagem. É capaz do cara de utilizar... Tentar utilizar a engenharia social, dizer que blá 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 blá. E tem gente que cai no golpe com a ganante ganhar dinheiro. Pessoal, se você quer ganhar dinheiro, vire um empreendedor e venda um produto ou serviço. Não fique com essas coisas de investir na aposta esportiva, não se investir nisso. Olha, você vai cair no golpe. Vire um empreendedor e venda um produto ou serviço. Não fique procurando essas coisas de ganhar dinheiro com a aposta esportiva, ganhar dinheiro com o Valex, ganhar dinheiro com isso, aquilo. Golpe, globo. Vem aqui no Google e pesquisa. Golpe, globo. Ou melhor ainda, pesquisa aqui. Vem aqui no Google e escreva no Google aqui, ó. Golpe, investir, globo. Ou escreva aqui no Google. Golpe, bitcoin, globo. Entendeu? Você tem que ter ganância? Tem. Mas seja um empreendedor e venda um produto ou serviço. Não fique procurando essas coisas de aposta esportiva, fórex e essas outras coisas. Você vai cair no golpe. Echa um behö overtone. E aí